A UTFPR, que é uma opção em formação superior gratuita, tem campos em Apucarana há uma década. Mesmo assim, atrai poucos estudantes da cidade e da região. Pra você ter uma ideia, de cada 10 alunos, apenas 3 são paranaenses. Por isso, a instituição vai promover uma feira de profissões para tentar atrair o interesse do pessoal do Estado. Vamos ver. Caminhada básica pela manhã e poderíamos dizer que a Rafaela está no caminho do conhecimento ou nos passos do futuro? Bom, pra ser direta, ela ainda é pra universidade. Pra uma moça de 19 anos, tudo é novo. Antes a rotina que eu tinha era de ir pra escola, cursinho e casa normal. Agora eu tive que colocar coisas nessa rotina, né? Fazer compras de mercado durante o mês, limpar a casa, dar conta dos estudos, dos projetos fora da faculdade. Enfim, tive que mudar tudo. Rafaela nasceu e até o ano passado morava no interior de São Paulo. Por aqui, é estudante de engenharia química. 400 quilômetros. Essa é a distância entre a cidade da Rafaela e Apucarana. Ela realmente veio de longe pra poder estudar, mas não faz parte da exceção. Na verdade, ela é da maioria. É que encontrar um estudante de Apucarana aqui no campus não tá sendo tarefa fácil, não. Gabriel Matheus também não é da cidade. Quer tentar adivinhar de onde ele veio? Santa Catarina? Não. São Paulo? O quê? Mato Grosso? Ele veio mesmo é de Rondônia, a 2 mil quilômetros de Apucarana. Inclusive, tem muita gente de onde eu moro, que tem parentes aqui no Sul, no Paraná, que vem pra UTF. Devido que os cursos que eles querem aqui é mais conceituado, tem parente, várias coisas. Então, pra mim, pelo menos, foi mais fácil vir pra cá do que tentar fazer lá. Não pode, deve ter alguma coisa errada. A universidade é em Apucarana. Mas cadê os apucaranenses? Você veio de que cidade, que estado? Piraju, São Paulo. Eu sou de São José da Boa Vista, Paraná. Eu sou de Cornélia Procópio, no Paraná. É o interior de São Paulo, Santa Gertrudes. Porto Velho, Rondônia. Mas pra chegar a um resultado exato, a gente vai precisar de ajuda. Eu sou a professora Daniela Gonçalves e eu sou professora de estatística aqui do campus da UTF-PR. Eu sou o professor Tiago, sou doutor em estatística aqui do campus da UTF-PR, Apucarana. Então, vamos deixar essas contas para os especialistas e concentramos no resultado que, olha, chega a surpreender. Dos mais de 2.500 estudantes, apenas 5% são de Apucarana. O Paraná inteiro representa só 31% dos alunos, enquanto 48%, quase a metade, vem de São Paulo. A professora Daniele conta que a universidade está realizando ações para divulgar mais o que existe por aqui. Um desses eventos vai acontecer nessa semana. É a chamada Feira de Profissões, marcada para a próxima sexta-feira. Nesse evento a gente vai tentar mostrar tudo o que uma universidade federal pode oferecer para um aluno. Seja os cursos, onde vão ter estandes falando um pouco dos cursos, laboratórios mostrando experimentos, assim como extensão, iniciação científica, inclusão, área de lazer com baterias e tir e líderes, além de uma palestra com o youtuber de sucesso Rafael Freitas. Então, essa vai ser a nossa estratégia esse ano para poder tentar mostrar para a cidade de Pucarana o que a gente tem de bom para poder estar oferecendo para eles.